Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Gerri Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay aí pro canal. Eu vou deixar vocês aí com o vídeo. Espero que vocês gostem aí da partida. Eu volto daqui a pouco. É isso ou... Já tá quase na hora de fazer um novo vídeo. Pra você, tudo é melhor. É, eu vendo muito. Use bem. Tenho quase certeza que isso não vai sair. É isso ou... Mais alguma coisa? É isso ou... Por que a surpresa? Eu disse que tinha coisa boa. Agradeço a preferência. Verga, dá o fora antes do mundo de dentro. Pessoal, chegamos ao final aí de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Eu vou pedir pra vocês aí, se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe aí na sua rede social. Comente os nossos vídeos. E aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço do Gerri Oliveira. Tchau. Tchau.